Oi, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fernanda Rodrigues, sou maquiadora do canal, consultora independente da Mary Kay. Então todos os produtos que eu uso são da Mary Kay, tá? Então se você quiser aprender essa maquiagem para noite, pode continuar bem do vídeo. Ah, eu vou começar com o tônico da Mary Kay. Vocês conseguem ver aí, tá? Eu vou pegar um mudãozinho, vou colocar o tônico. Vocês conseguem ver. E vou passar em todo o curso, tá? Para estar calificando a Mary Kay também. Ele tem fator e fú. Então, o primer serve para quê? Controlar a elasticidade da pele e fixar a base, tá? Então a gente vai passar aonde você acha que vai ser mais elasticidade. Eu, no caso, aqui é as bochechas e a pele. Bom, depois o próximo passo é o corretivo, tá? Também da Mary Kay, tá? Eu vou usar essa cor aqui, que é a raios. Vou passar um pouquinho. Então, a gente pode botar embaixo do ouro. E alguma espinha que tiver também. No caso, eu vou fazer isso. Então pode estar botando em espinha, em mancha. A gente nunca vai esfregar, a gente vai ir batendo, tá? Eu vou usar a base da Mary Kay, que é a bege em cima, tá? E eu vou usar o meu toque. Vamos começar, tá? Música Depois da base, a gente vai aplicar a base em pó da Mary Kay, tá? Essa é a bege em cima, tá? Aí, a gente vai colocar na tampa, porque vai virar um... Vou pegar um pincelzinho. Música E agora a gente vai começar pelo folho, tá? Vamos começar, então. Eu vou começar com uma forma clara, tá? Em toda a pálpebra. Vamos lá. Música Eu vou pegar um pincelzinho assim, ó. Mais durinho. E vamos pra uma forma clara. Tá? Eu vou usar isso aí. E vamos pincar muito a mão do ovo. Música Fica meio horrível. Mas depois a gente vai filmar, tá? Então, eu vou pegar um pincelzinho. Não, não se tá aparecendo. Que é esse aqui, ó. Eu pego a gente. Quanto mais gordinho, mais... Então, a gente vai comer. Agora a gente vai aplicar um pouquinho do tempo. Tá, também aqui no pincelzinho. Tá, também aqui no pincelzinho. Tá, também. Então, a gente vai aplicar um pincelzinho. Tá, também aqui no 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 pincelzinho. E aí no pincelzinho. Tá, também aqui 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 no pincelzinho. E vai. Música Agora a gente vai pro delinhador, tá? O delinhador que eu vou usar é da Mary Kay também. Que não. Ai, sai. Tá, esse aqui. É do pincelzinho. Tá, o delinhador normal, tá? Eu sempre começo de braço para frente. Melhor, tá? Tá, então vamos te ver o pincelzinho. Tchau, tchau, tchau. E aí Música Bom, agora... Pra sempre passar uma técnica em parte, tá? Eu não faço tudo, vou bater no tempo de voo. Sempre faço. Então, vou pegar o delinhador, não precisa, não. Pega ele e depois cheira um pouquinho do seco Tá bom? Então eu pego Aqui embaixo Pelo nosso olho Pelo nosso olho Pão, você também se perdeu Dá palco muito frio Ó, aqui E agora vamos para o fim do Eu também vou usar a roda Murphy Eu só uso Murphy Eu adoro E é muito bom Então vamos pegar e vamos Começar Pode seguir isso, tanto faz É assim, o segredo Quanto mais passar vai crescer Agora vamos para secar o trânsito E vou aplicar um blush Então eu vou usar o trânsito E vou usar o blush Como é que eu aplico o blush Eu acende Assim até ali No gordinho até ali E agora eu vou aplicar o batom Ok E eu vou usar esse aqui top Da Mary Kay Que é a maioria que eu fiz Tá? Como meu olho já está muito forte Vou fazer uma boca a mais E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí